Oi gente, eu sou a Isabela, esse é mais um vídeo do canal da Iribella e hoje eu tô aqui num ângulo meio diferente, porque eu enjoei dos outros ângulos pra falar com vocês sobre o que eu li no mês de dezembro Antes de começar esse vídeo, um pequeno disclaimer da Isabela que tá editando esse vídeo, Isabela do Futuro pra falar sobre o projeto Amando Jorge, se você não sabe do que eu tô falando Eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir o vídeo em que eu apresento esse projeto mas basicamente é um projeto em que a gente lê aqui no canal um livro de Jorge Amado por mês, em ordem cronológica e depois eu faço um vídeo de resenha e de vlog por algum local de Salvador relacionado a esse livro de algum modo Eu queria falar, na verdade, que esses vídeos estão atrasados O primeiro vídeo que saiu foi o vídeo de País do Carnaval, que é o primeiro livro do Jorge Amado que saiu em novembro A ideia era que saísse agora no início de janeiro o segundo vídeo, que é o vídeo de Cacau que é o segundo livro, que foi o livro de dezembro, que a gente leu em dezembro Porém, né, agora como vocês sabem, tá tendo aí uma crise muita gente com covid, muita gente com gripe e eu não tenho condições agora de sair pra gravar o vídeo no local de Salvador e o vídeo só sai quando eu tiver gravado esse vlog, porque é vlog e resenha Então eu queria avisar só pra vocês aí esse atraso Então o vídeo deve sair lá pro dia 20, 20 e pouco, não sei, de janeiro o vídeo de Cacau. E aí o livro que a gente lê em janeiro para o vídeo sair em fevereiro é o terceiro livro que o Jorge Amado escreveu, que é Suor Então as coisas se abandonaram um pouco por causa dessa confusão Teve a confusão de fim de ano e agora essa confusão de todo mundo pegando aí covid e gripe Então eu queria falar com vocês sobre esse atraso aí, porque realmente tá complicado sair de casa pra gravar o vídeo de Cacau, mas quando eu conseguir eu vou logo gravar, editar e postar pra vocês Então ainda em janeiro ele deve sair, então eu estou agora no momento iniciando a leitura de Suor pra gente falar dele em fevereiro Pra fechar aí as minhas leituras do ano de 2021, tem que ter o vídeo de leituras do mês Então vamos lá pro último mês Dezembro, como vocês sabem, se vocês assistiram ao último vídeo do canal Foi um mês um pouco conturbado Eu adoro o Natal, eu adoro o Dezembro E eu tava super animada pra ler muito, fazer muitos vídeos e tal Mas eu acabei pegando uma gripe que virou um sinusite Até agora eu tô meio rouca, tossindo um pouquinho Li até que li bastante Só ficou faltando um livro da minha meta aí de livros pra Dezembro Mas fiz o que pude Mesmo assim foi um mês de leituras bem legais E eu vou falar pra vocês hoje sobre todas elas Só pra trazer dois livros que eu citei aqui no vídeo de... Que eu queria ler no Natal Que eu não considero leituras, eu não contabilizei porque são livros muito fininhos Mas são esses dois aqui, Esqueceram de mim E How the Grinch Stole Christmas, que eu leio todo Natal Que são livros super fininhos, infantis Esse daqui conta a história do Grinch Que a gente já conhece, só que é bem resumido Porque a história do Grinch é uma história curtinha É o filme que é mais extenso, né? Aliás, é meu filme favorito de Natal Junto com Esqueceram de mim E esse daqui é a história do Grinch É todo rimado, é muito divertido, muito fofo, muito engraçado E esse aqui é uma versão em quadrinhos do Esqueceram de mim O primeiro, que ele tá em casa, né? Que ele fica sozinho em casa E é muito legal, é super rapidinho E eu tenho o costume de ver esses filmes todo Natal E também de ler Então eu li esses dois aqui Mas eu não conto como leitura porque eles são muito fininhos Vamos começar então com os livros em si Eu li em dezembro Um menino chamado Natal Que era um livro que eu comprei especialmente Pra ler agora no Natal E eu gostei, achei muito fofo Eu gostei bastante Desde três estrelas e meia Porque eu esperava um pouquinho mais Porque eu achei a escrita do autor um pouquinho boba Um pouquinho assim, rasa demais Mas a história é muito fofa Eu gostei, achei muito original, muito criativo Aqui um garoto chamado Nicolas Ele tem 11 anos, mora com seu pai Numa cabana, no meio da neve Ele tem uma vida bem sofrida, muito pobre E um dia o seu pai acaba indo atrás de uma vila dos duendes Porque o rei lá desse local Diz que quem conseguir provar que existem duendes ali Vai ganhar uma recompensa muito boa Então o pai dele e alguns homens saem em busca aí dessa vila Só que é uma viagem muito, muito perigosa E o garoto fica lá com a tia super rabugenta Então coisas muito tristes começam a acontecer com ele E a gente vai acompanhar a jornada desse garoto de ir em busca do seu pai E dessa vila E como ele vai se tornar o Papai Noel Então é uma história muito fofa, muito lindinha Só é uma escrita bem bobinha, achei muito rasa Mas é uma história fofa e que vale a pena E a adaptação do Netflix está bem legal Eu gostei muito do filme, o filme está lindo É bem parecido, o texto mudou algumas coisinhas Mas eu gostei muito, achei muito válido Então recomendo que vocês assistam É um filme bem legal Na época de Natal, que agora já passou Eu não sou muito de ver filme de Natal fora de época Mas se você gosta, é um bom filme E o livro também é bem fofo Outra leitura que eu fiz de Natal O que estava na minha meta foi esse aqui do Tolkien Muito, muito lindo esse livro Cartas do Papai Noel Ele é todo mesmo em formato de cartas Ele é todo ilustrado É muito lindo esse livro Tem as ilustrações maravilhosas Que o próprio Tolkien fazia Tem as cartinhas e tem as ilustrações Porque o Tolkien, ele tinha vários filhos Não sei se vocês sabem Mas ele escrevia muito para os filhos dele E aqui, todo ano ele escrevia uma carta Que como se fosse o Papai Noel enviando para os filhos dele Então os filhos dele enviavam cartas para o Papai Noel O Papai Noel respondia Eles ficavam conversando Papai Noel, Urso Polar Todos os personagens que ele inventa aqui Desse universo do Papai Noel E todo ano eles vão trocando cartas Então a gente tem desde 1920 até 1930 e tantos 1943 Então são tipo 23 anos ou mais De ele escrevendo cartas para os filhos Como se fosse o Papai Noel E as cartas são contínuas É muito legal Que ele vai contando as aventuras As tragédias, o que está acontecendo Como é que está O trabalho, está difícil Tem muita carta, tem muita criança E é bem legal Muito interessante Muito lindo Eu li ele diretão Acho que é um livro para você ir lendo aos poucos Em dezembro Uma carta por dia Porque são várias cartinhas É muito fofo E com certeza eu vou ler mais vezes É aquele livro que você pode abrir assim E ir lendo Não precisa ser algo, sabe? Na ordem Por mais que elas tenham uma certa lógica Não precisa ir lendo na ordem E é muito legal Eu fico impressionada Como Tolkien era Preocupava em contar histórias Para os seus filhos E ilustrar, escrever E manter essa magia do Natal E magia em geral Para os filhos dele Eu acho isso muito legal Muito bonito Eu ainda quero muito ler Uma biografia do Tolkien Para saber um pouco mais Sobre esse lado dele E em dezembro eu li o clássico Maravilhoso No conto de Natal Do Charles Dickens Que vai se tornar assim Um livro que eu vou ler todo ano Porque eu amei muito Achei muito especial É uma história muito tocante Muito linda Que acho que todo mundo conhece O clássico aí Do velho Scrooge Rabugento Que não gosta de afeto Ele é um cara super frio Super chato Não gosta de Natal E que ele recebe a visita Desses fantasmas No dia do Natal Do fantasma do passado Do presente e do futuro Que mostra pra ele Como a vida dele Pode se tornar O que ele está causando Também na vida dos outros Que ele não faz ideia Como ele pode ser Uma pessoa melhor Pode ter uma vida melhor E ele aprende Com esses fantasmas Muitas lições sobre a vida E ele começa a mudar A sua forma de pensar E é um livro muito lindo E esse livro foi responsável Por trazer muito Do espírito natalino Que existe hoje em dia No mundo Foi um livro muito importante Pra criar as tradições natalinas E pra reviver Esse espírito natalino Eu acho isso muito legal É muito linda Essa edição É maravilhosa Tem as ilustrações Lindíssimas E os textos também São muito bons Olha, é muito linda Eu adoro o tamanho dela Eu acho ela muito compactazinha É muito fofo E é o livro perfeito Pra essa época do ano Que passou Eu não podia ter deixado de ler Agora um livro Que eu infelizmente não li Mas só vou mostrar aqui Pra registrar Porque eu falei Dos livros que eu queria ler No natal Porque como eu fiquei doente Eu não tinha muita disposição Pra ler Eu ficava deitada Vendo televisão E eu queria muito Ter lido esse Mas não rolou Que foi o natal De Hercule Poirot Então vai ficar Pra esse ano Pelo menos eu vou ter Um livro novo de natal Que eu não li ainda E eu acho que eu vou adorar E pra terminar Um livro que não foi de natal Mas que eu terminei em dezembro Eu fiquei muito feliz Por ter terminado Que foi Duna Do Frank Herbert Que meu irmão me convenceu A ler Ele releu E ele me convenceu A ler junto com ele E eu gostei muito Foi um livro assim Uma jornada incrível Eu achei que ia gostar Ainda mais do que eu gostei Eu achei que ia favoritar E não aconteceu Mas é fantástico Muito bem desenvolvido O universo é fascinante Diferente de tudo Que eu já li A parte de escassez de água No local em Arrakis É sensacional Uma coisa super diferente A parte política É muito bem escrita É um livro muito complexo Em que em alguns momentos Eu ficava meio Com preguiça Confesso Porque era cansativo De ler Em alguns momentos Porque era lento E porque em alguns momentos Eu não entendia nada Eu tinha que voltar Pra entender E aí aos pouquinhos Ia conseguindo compreender O que estava acontecendo Mas é um livro Que requer atenção Requer foco Não é um livro fácil de ler Mas vale a pena Porque é fascinante E eu não sei muito bem Explicar a história Sinceramente É meio difícil de explicar Mas tem um filme Se você quiser assistir Muita gente está falando Dele por aí Então eu não vou tentar Explicar do que se trata Mas ele Tem muitos elementos diferentes Assim De deserto Tem esses vermes De areia Tem a parte política Incrível A parte da escassez Da água Ele se passa no futuro Meio que um futuro Meio distópico Assim apocalíptico E outros planetas Então é super diferente Muito interessante Recomendo bastante Se você quer tentar Essa jornada Mas vá sabendo Que não é um livro fácil E que é um livro Muito lento Em alguns momentos Mas vale a pena E eu quero ler Os outros da série Porque eles são vários livros Mas eu não sei quando Não pretendo ler por agora Então gente Esses foram os livros Que eu li No mês de dezembro Me contem aí O que vocês leram Nesse mês Se vocês leram Alguma coisa temática Eu comecei outros livros Na verdade Eu estava lendo também A história do cerco de Lisboa Como eu já falei pra vocês Mas ainda não consegui terminar Preciso terminar agora em janeiro Então me contem O que vocês leram Como foi o ano de 2021 Pra vocês de leituras Se você não é inscrito no canal Se inscreve por favor Me ajuda a crescer Pra você também poder acompanhar Os conteúdos literários E culturais Vai ter muita coisa boa Vindo por aí Curte o vídeo também Por favor Muito obrigada por estar aqui Beijos E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho